Depois de parar a madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Vem e vou Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tem de ser melhor também Os dois Já tivemos momentos Mas passou no nosso tempo Não podemos ver que a dor Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de acessar o meu chão É que eu sou hot 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 Comigo você não pode Você falaнибудь E eu sou hot É que eu sou hot É que eu sou hot É que eu sou hot Pra ninguém, é certo que você vai embora Vai pedir a rei, suplicar você Vai ver só o calor que eu vou te dar Sirem morrer Pode ser novo, mas não me enloquece E eu 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 não me enloquece Excuses, excuses, only produces abuses E eu não me enloquece 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 Tchau, tchau.